Muito provavelmente quando você assistir esse vídeo, eu já estarei em Buenos Aires ou se você assistir na estreia, estarei a caminho da Argentina, tá? Já estarei me preparando pra iniciar essa viagem, que se Deus quiser será uma viagem vitoriosa onde eu irei trazer os três pontos e a vantagem do Fluminense nessas oitavas de final de Libertadores. Mas como dá pra você ver, no momento que eu gravo esse vídeo eu tô em casa, óbvio, né? E nesse momento, ó, 1h27 da madrugada, a insônia, a ansiedade desse momento fantástico aí que eu vou viver que eu vou trazer vocês aqui, convidar vocês a viverem comigo, vivenciarem umas oitavas de final na Argentina um torneio de mata-mata, é muito legal, sempre foi um desejo, um sonho meu, então provavelmente eu não vou dormir essa noite vou virar, e aí eu tava procurando alguma coisa legal no YouTube aqui, e não é que eu achei no canal Esporte na Band o programa novo do Neto, não estreou ontem, domingo não, mas é o segundo ou terceiro programa, se eu não tô equivocado chamado Apito Final. E o convidado de ontem, né, deste último domingo, foi o Vanderlei Luxemburgo, tá? E aí eu procurei assistir, né? Além do Luxemburgo estar fazendo um trabalho legal lá no Corinthians se eu não tô equivocado, os últimos seis jogos, cinco vitórias, ou os últimos sete jogos, seis vitórias, alguma coisa assim ele sempre quando vai em podcasts, é convidado de programas e tal, ele fala sobre o Diniz e aí o Neto, acredito que já sabendo disso, perguntou o que ele achava sobre o Diniz na seleção e sobre o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense e o Luxemburgo soltou o verbo e falou o que ele acha, tá? Eu resolvi cortar esse trecho e trazer aqui pra vocês pelo seguinte motivo Eu tenho elogiado e criticado aqui o trabalho do Diniz na mesma proporção No último jogo mesmo contra o Santos, eu elogiei, dei uma nota sete e meio pro trabalho dele, pra esse jogo O Fluminense não sofreu, não foi ameaçado, ele conseguiu anular as principais peças ofensivas do Santos Mas ao mesmo tempo, o futebol é aquele mesmo futebol burocrático, né? Eu assisto jogos, galera, desde a Série B até o líder do Campeonato Brasileiro Em todos eles, se o time for reativo, ele se fecha, quando ele retoma a bola ele busca o gol adversário na verticalidade Os jogadores pegam a bola e partem em direção ao gol adversário Tô falando de times da Série B que jogam de forma reativa Se for o líder do Campeonato, o Botafogo, que também gosta de ter a bola assim como a gente O Botafogo pega a bola e não pensa duas vezes Com muita velocidade e agressividade, ele busca o gol adversário o tempo todo Eu acho que a única equipe que não joga assim no Brasil, quiçá no mundo É o Fluminense com o tal do dirizismo E isso aí realmente me incomoda bastante, tá? Só que até então, eu não tinha visto ninguém, de forma tão declarada, falar sobre isso E não é que o Luxemburgo falou Então eu vou trazer esse trechinho aqui pra vocês É rapidinho, ficar comigo aí nesse react, tá? Se você estiver chegando aqui agora, muito prazer Meu nome é André Luiz Aqui é o canal Sentimento Tricolor A casa do torcedor do Fluminense E você, torcedor de outros clubes, você é muito bem-vindo aqui também, tá? Estamos pertinho de bater a marca dos 110 mil inscritos Se você puder dar essa moral, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Mas vamos ouvir aí o que o professor falou sobre isso, vamos lá Eu vejo mais que era uma tendência de quebrar linha Que a não ser que fala quebrar linha, pelo que não se quebra linha Você dribla, não existe quebrar linha Quebrar linha é que era um termo novo Eu não vejo mais hoje, tá certo? Você matar a defesa adversária com um passo de longa distância Da direita pra esquerda, virando o cara lá do outro lado Você não vê mais nenhum meio campo fazer isso Só o Renato que faz isso aí, hoje Hoje só o Renato Só o Renato Desculpa Porque o que acontece, isso aqui quando você passa a bola por cima de todo o meio campo E joga pro lateral esquerdo, pro lateral direito Você arrebentou com o time adversário E você não vê mais isso Qual é a tendência do futebol hoje? O Fernando Diniz, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho Falei isso pra ele, ele precisa de ganhar Porque ele agora tá na seleção brasileira Tem potencial Mas o time dele só joga aproximando Só joga aproximando Cara, futebol não é só aproximação Futebol é vertical Olha aí Futebol não é só aproximação Futebol é vertical É justamente o que eu mais falo Nas lives, nos vídeos Que mais me incomoda Essa falta de profundidade Essa falta de ser vertical Buscar o gol adversário E não é que o Luxemburgo bateu exatamente nessa tecla? Vamos continuar ouvindo aí Você trabalha a bola Não tem gol Tem gol aqui Tem gol aqui Não tem gol aqui Então você trabalha a posse de bola Mas você vai pra onde? Vertical Vertical, cara Então o que que eu vou É o futebol apoiado Futebol apoiado Não, tudo bem Futebol apoiado Mas quando é que você vai decidir Pra ir pro jogo? Pro gol? Onde é que você vai fazer seu gol? Onde é que você vai fazer essa situação? Então isso é uma realidade Dentro do futebol hoje Que todo mundo treina Aproximação demais Muito Jogo aonde E onde é que o jogador entra nisso? Pra ele O Diniz não tem culpa de nada disso Um convite pra seleção brasileira Eu acho ele Diniz um treinador bom Então isso é uma coisa muito boa pra treinador Eu acho que eu falei pra ele Eu gosto dele muito Gosto dele Não é pouco Eu gosto muito dele E eu falei pra ele Dentro dessa Dessa coisa que tá acontecendo no Brasil agora Que ele Dá uma Tem que ganhar Pra carimbar Tem que ganhar Ganha do amiguinho Então não tem jeito cara Não dá No futebol de hoje não dá Se não ganhar não dá É que não adianta Se você tá aqui na banho de hoje Quanto tempo? 23 anos Se você não tivesse audiência Já tava fora Não tinha mandado embora Então não tem jeito Tem que Não tem essa coisa Assim Com respeito A A A A negócio do Ancelotti Eu acho que ele não vem Isso eu acho que ele não vem Acho que ele nunca esteve aqui dentro Teve através de empresário Isso aquilo aquilo outro Mas dentro da CBF ele não teve Mas você nunca Você viu o Ancelotti falar assim Eu vou ser o técnico da seleção brasileira Não Você nunca viu ele falar Ou eu conversei com ele não Não Aí o Ferrantino Pérez Deu uma declaração Porque tava muito pra lá e pra cá Aí ele deu uma chegada lá A imprensa Na Espanha Chutou o balde E falou aí Aí deram uma clareada na situação Eu acho assim Que o Diniz entrou Tomara que dê certo Eu gosto muito dele E tipo assim O Ancelotti tá esperando Entre aspas né Tá lá esperando né Entre aspas E se o Diniz dá certo Vai ficar o Diniz Se o Diniz dá certo Vai ficar o Diniz Curioso que eu falei Exatamente isso aqui Numa live Sei lá 4, 5 dias atrás Tá algumas pessoas Não André Ele vai ficar só um ano E o que que isso tem a ver Com o Fluminense Tem a ver com o Fluminense É que se o Diniz der certo E for ficar o Diniz Na seleção brasileira Ele não vai ficar Dividindo mais as duas funções Ele vai ser técnico Exclusivo Da seleção E nós perderemos O nosso senador Mas eu pergunto Isso é uma notícia boa Ou ruim Bom enfim Aí depende de quem Tá ouvindo nesse momento né Uma parte da torcida Do Fluminense Não aguenta mais o Diniz E outra parte Defende ele Com unhas e dentes O fato que o Luxemburgo Falou aí nesse vídeo É Me chama muita atenção cara E é exatamente A forma que eu vejo né O campo de futebol é isso aqui Tem um gol aqui Tem um gol aqui O Fluminense fica tocando bola Pro lado Pra lá, pra cá Pra lá e pra cá O Luxemburgo falou O campo de futebol Tem um gol aqui E um gol aqui Não tem gol aqui Nem aqui Ou seja É vertical cara Em direção ao gol Ao adversário E a gente perde muito Muito, muito Tempo de jogo Tocando passes laterais Sem profundidade Sem agressividade Caramba Não é que isso Não possa ser utilizado Isso pode Só não pode ser A única ferramenta Do jogo dele E o próprio Luxemburgo Falou O Diniz Ele usa muita aproximação Não é que não possa Só não pode fazer isso E ele só faz isso Né Então assim Goste você do Luxemburgo Ou não É um cara muito experiente Se bobear É o técnico brasileiro Mais vencedor Em atualidade Não sei se é ele Ou o Filipão Mas é um dos dois Filipão Campeão do mundo Com a seleção brasileira Mas eu acho que Em competições Nacionais Digamos assim Talvez o Luxemburgo Seja o maior técnico Mais vencedor Então assim Conhecer de bola Ele conhece Você pode achar Que ele está ultrapassado Não está ultrapassado Bom O Corinthians está Numa baita arrancada Oitavas de final Da Sul-Americana Na semi da Copa do Brasil Ganhou o primeiro jogo Está com vantagem Será mesmo Que ele é tão ultrapassado Assim? Não sei Deixo aí O teu critério Queria muito Que você deixasse O seu comentário Mas eu achei Muito interessante Essa fala dele Porque é exatamente O que eu penso Sobre o trabalho Do Diniz Sobre a forma De jogar Dos times Na qual o Fernando Diniz Comanda O Fluminense Ele está com o mesmo Aproveitamento Da 17ª rodada Do ano passado A mesmíssima coisa O Fluminense Na 17ª rodada Do Campeonato Brasileiro De 2022 Ele tinha 28 pontos Estava na 5ª colocação Na 17ª rodada Do Campeonato Brasileiro De 2023 O Fluminense Tem 28 pontos Está na 5ª colocação A diferença é Em 2022 Nós estávamos A 5 pontos Do líder O Palmeiras Era o líder Com 33 pontos Esse ano Nós estamos A 15 O Botafogo É o líder Com 43 pontos Tá? Mas aí o Diniz Não tem nada a ver com isso O Botafogo É que está completamente Fora da curva Aí nesse caso O Diniz Não tem nada com isso Então assim O trabalho está sendo feito Está sendo dado continuidade Ao que foi feito O ano passado Querendo ou não querendo Funciona Na maioria das vezes Mas se o Diniz Desse uma corrigida Nisso Ao invés de fazer Somente o jogo aproximado Pudesse fazer Outras formas De jogar Dentro da partida Eu acho que ele Ia evoluir muito mais E tornar o time Do Fluminense Muito mais competitivo E perigoso Ao adversário Tá? Vamos ver o que vai acontecer Eu achei esse trecho Muito interessante aí Espero que você tenha gostado Também Tá bom? Muito obrigado Você que chegou até aqui Se não tiver deixado o like Puder deixar agora Eu agradeço bastante Tá bom galera? Fique com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Saudações tricolores Fique com Deus